Música 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 Eu já tava brigando com o Fim Eu tava brigando comigo Porra, esse ching bala aí, escroto pra c****** Eu já putasse, porra, que ching bala escroto Eu já tava assim, eu quase falei assim Porra, vamos gravar essa porra Música Que busca que eu vejo Não dá vontade Eu sei Por mais que eu Deixa o cuja Música Se liga com chuvão Tô próximo, três estações no dia E um dia só As quatro estações do um ano e um dia As quatro estações Vê se tá bonito Consegue focar? Que menino bonito Tô tentando. Você pode ser feio, mas se você tiver estilo, tudo acontece. Moçada, agora vamos fazer a gravina dessa música foda. Tô pra te falar que essa é uma das melodias de baixo mais bonitas da Mauna. Essa é uma das que eu tenho orgulho de, cara. Bonita, bonita. Solta o som, DJ. Música Galera, só sem barulho, hein? Malu, sem barulho. Música Ô, Felipim, pensando aqui, essa parte tá virando... A guitarra já tá fazendo esse teminha, que se acha segurar somente as notas, o cabeção da nota mesmo. Vamos marcar mais, né? É, mais marcado, porque a guitarra já tá fazendo aquele tema, deixar esse tema pra guitarra. O que que você acha? É, porque eu tava acompanhando a melodia pra poder fazer uma coisa dobrada, mas ficar meio embolado mesmo. Tá, contenta? Vai, 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 vai. A bala de amor Boa, segura. Boa, vai, vai, vai. Então chama, chama baixinho… Vem que eu te dou carinho, debaixo do mino amor. Não beija, deixa que assim seja, agora é brava a tua cheia. Na última nota! Sempre pica essa nota, dá meiuca. Pra acabar bonito, né? Só que não. Eita! Você é canhão? Ah, claro! Que porra é essa que tem só a fincada? Tem muita coisa não fez. Tem que só a fincada? Eita, gatinha! Tem que jogar rodando. Vai na cabeça, vai na cabeça! Não, 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 não! Ele tá rodando por nada! Ele tá lavando, né? Não, 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 não. A gente é pra dentro, cara! Olha pra fora, é todo esse jeito!